A emenda que permite que essa pena seja de 10% não é razoável. Portanto, nós divergimos da rejeição e nós votamos sim a favor das emendas. PT, Sol. Votamos sim, presidente. A possibilidade de corrigirmos distorções no projeto. Não é possível que mais uma vez este poder vá legislar em favor dos muito poderosos. Nós estamos falando do capital com maior poder especulativo, que é o capital imobiliário. Ninguém tem dúvida disso. E, particularmente, o lindo programa Minha Casa e Minha Vida, ele gerou muitas possibilidades. As incorporadoras faturaram, as empreiteiras faturaram muito. São muito injustas com o criador do programa, que foi o Lula. Mas é verdade também que a forma de financiamento através das empresas gerou um processo especulativo que realmente capitalizou de forma muito potente a vida incorporadora, a vida de empresas de construção civil. Então, não é justo que agora nós não protejamos do consumidor, que ninguém deixa de pagar, ninguém destrata um contrato de um imóvel se não está inviável financeiramente. Então, cobra-se a multa, mas não se inviabiliza. Sr. Presidente, o governo...